Isso que é o sucesso nosso, né? É o evento, uma quinta-feira lotado. Não quer dizer que o povo quer evento, o povo quer festa. E por isso não vamos parar e não vamos ficar presos em algumas pessoas que não querem o evento. O evento é pra todos, portãos abertos, rodeio de qualidade, abertura de qualidade, pode acompanhar aí e aguardar um showzão de Tripo Parada Dura. Ó, secretário, a gente sabe que a TV Rio Gás está transmitida pra todo o extremo sul de Mato Grosso, levando esse evento também aí pra todo o Mato Grosso, a gente pode dizer. Sim, a TV Rio Gás faz um belo trabalho conosco, principalmente na área do esporte. Que vocês sempre dão apoio pra nós, sempre tá conosco, sempre tá pegando as entrevistas com nós, divulgando o nosso trabalho. Só tenho a agradecer a TV Rio Gás mesmo, mesmo de coração, você é um amigo nosso particular fora de TV, mas belo trabalho de vocês e obrigado por isso aí. Agora é festar e festar com responsabilidade também, né secretário? Claro, porque a gente tem que ser responsável pelo evento, né? Qualquer problema nós temos que resolver, então estamos aqui festando de boa e esperando que continue assim todos os dias. Agora eu deixo o senhor fazer um convite pra população vir nos próximos dias, né? Sim, amanhã vamos ter evento, vamos ter das 8 horas. Amanhã vamos começar em ponto, 8 horas o rodeio, porque temos dois shows nacionais amanhã, né? Que é Mike Leão, Shouzaço e Bruno e Denner. E vai ter também multaria em carneiros, uma novidade. Cara, eu vou falar pro seu negócio. Eu sou apaixonado por aquele cachorro que tá na arena. Se vocês veem ele cuidar de carneiro, só quem viu. Então é uma atração a mais pras crianças virem, uma premiação de mil reais pra criança. Isso é o fruto de quem? Do nosso prefeito Claudinei e da vice Angelita, que correram atrás disso hoje pra acontecer esse rodeio de carneiro. Então são os dois, prefeito Claudinei e Angelita, os responsáveis por isso aí.